Vamos ver a Liz agora, no primeiro dia. Você ficou nervosa no primeiro dia? Gente, não fiquei nervosa no primeiro dia. Não ficou? Não. Olha! Só quando eu tava ali atrás da cambota, né? Aí deu umas borboletas assim no estômago, mas no ensaio tava tranquila, e aí quando eu tava chegando lá, que deu um nervosinho. Olha lá, olha lá. Oi! Oi, seu Raul! Como vai? Eu estou bem. E aí, o Raul Gil? Ah, ele é um fofo, eu amo o vovô Raul. Olha! Tá no meu coração, querido. Da única pijaba! Vila Velha Você canta que música? O Extraordinário Você tirou aquela? Foi a Thaís. Thaís? É. Ah, é verdade. Thaís, lá de Ilha Bela. De Ilha Bela. Canta muito a Thaís também. Essa região é difícil, é muito grave. Grave, né? É. Ah, esse show logo eu já vi ali. Abre logo, né? Foi, demorou. Eu acho que isso que dá um nervoso a mais. Eu acho que é um suspense tão bizco. Depois, princípio e fim. Pedra de espinha. A Thaís, a Thaís. Ai, que fofo. Enfim. A Thaís é um amor, pessoa. Todas elas. A Thaís. Simoni. Olha. Pronto, você vai comentar roupa, né? É, agora, agora, virou agora o clodovil dos programas de TV agora. A proposta que ela veio com... Opa, opa. Quanto você pegou nesse dia? Trinta. Pegou trinta pontos? Foi. Com injustiça. Não foi tão, assim... Não foi tão bom, né? Não foi tão, não foi tão bom. Então, o júri errou. O júri errou. O júri... O júri... O júri se super... É, porque eles falaram... Elas elogiaram muito, né? Superdimensionou, era. Ah, mas três não errou, né? Teve uns momentinhos de semitonação aí. Ó, tá vendo? Não, só você ouviu isso. É que eu tenho ouvido absoluto, né, cara? Como eu posso fazer, cara? É, é absolutamente ruim. Eu tenho ouvido absoluto, né? Absolutamente surdo, né? Surdo. Deu uma pequenininha... É. ...bradinha ali, né? No dry. É. O fry, que foi o... É, agora começa a melhorar, eu acho. Já aquece a voz, né? É, porque os cantores, eles têm uma região onde eles são melhores. A maioria não se dá bem nas introduções das canções, que é uma região muito grave. Porque a fórmula é sempre a mesma. Pra você chegar... Pra chegar nesse... Nesse ponto ali... Pra chegar nesse ponto ali... Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Aí o que que acontece? Pra chegar nesse ponto, ela precisa começar lá embaixo. Pra quem não sabe. Precisa começar muito baixo pra chegar na nota alta. No coqueirinho, né? É. Porque isso é uma fórmula muito batida dentro da música gospel. Não, em todo lugar. Não, 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 não. Tem música que já começa no pau e depois o refrão é maneiro, é inverto. Jamile com o cabelão ali, hein? Muito lindo. Força na peruca aí. Nossa... Dona Sanda. Grande Jamile. Adoro a Jamile. Jamile é um grande finíssimo. Não, aí quando você pegou a veia... Foi mais pro finalzinho, né? Não, não foi bem no final. Foi mais do meio pro final. Do meio pro final. Quando mudou a dinâmica da canção. A tua atuação foi um pouquinho melhor. Do meio pro final, você... Agora, se você comparar... Se você comparar você... Eu. É, você. Raul de Júlio. Se você comparar essa apresentação da Liz com a última apresentação que ela teve no programa, parecem duas pessoas completamente diferentes. Mas é a questão da... Não é... Eu acho isso ótimo. Eu não vou te falar que é uma evolução, mas assim, eu acho que é uma transformação. Não, é evolução, sim. É evolução. Eu evoluí muito aqui. Eu acho que foi um grande marco, assim, pra minha vida, pra questão de evolução mesmo. É. Porque foi aonde eu saí da zona de conforto, igual a gente tava falando. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente começa a viver o novo mesmo. Aí você vira artista de verdade.